Oi gente, eu sou a Dota do Bookedict, hoje eu vim para gravar uma tag que se chama Os 10 livros que me marcaram, eu acho que vocês já viram essa tag por aí principalmente eu acho pelo Facebook, porque teve uma época que estava todo mundo listando os 10 livros que mais marcaram a sua vida, não necessariamente seus 10 livros preferidos mas os 10 livros que foram significativos em certos momentos da sua vida que tiveram algum significado especial para você, de acordo com o momento, enfim então eu vi muita gente respondendo isso pelo Facebook, no Facebook eu lembro que muita gente me marcou eu não lembro exatamente quais foram os nomes agora, mas desde aquela época eu pensei ah, isso daria um bom vídeo, então eu vou gravar em vídeo e eu já vi algumas outras pessoas que gravaram em vídeo também eu não sei quem criou isso, não faço a menor ideia, então se vocês souberem aí o criador da tag se existe algum criador oficial, já que eu vi por uma corrente no Facebook é só avisar que eu coloco aqui embaixo no box de informações os téticos, tudo certinho mas vamos lá, eu vou fazer em ordem cronológica então eu vou começar, o primeiro e o segundo meio que se misturam em ordem cronológica então eu vou pegar o primeiro, que seria Agatha Christie no caso eu tenho que dizer livros concretos, mas Agatha Christie vai ser um nome porque Agatha Christie sem dúvida alguma foi um pássaro tomei um sujo com um pássaro na minha janela, meu Deus síndrome de cidade grande Agatha Christie certamente foi uma das autoras que mais marcaram a minha vida eu cresci na Agatha Christie desde os meus 9 e 10 anos de idade até adulto, até hoje, é uma autora que eu amo de paixão realmente teve um significado muito especial na minha vida, em vários momentos da minha vida desde que sou muito pequena mesmo e minha adolescência foi muito feliz ao lado da Agatha Christie então é claro que ela tinha que estar aqui e eu não consigo escolher um livro só, então eu escolhi este livro aqui se for pra escolher um livro só, eu escolhi este aqui porque a gente tem 4 das melhores histórias da autora outro autor que me marcou muitíssimo desde a minha fase de criança até hoje, até a minha vida inteira foi o Sherlock Holmes, então eu escolhi um dos meus livros preferidos da estante, um dos meus queridinhos que é a edição completa do autor de tudo que o autor escreveu em relação ao Sherlock Holmes, claro dos contos e dos 4 romances tem tudo aqui, essa edição lindíssima que foi publicada pela editora AG que infelizmente está esgotada hoje em dia só é possível encontrar em e-book dá pra encontrar facilmente essa edição completa em e-book em português mesmo, mas não vende mais esse livro perfeito e certamente foi um dos autores que mais me marcaram junto com a Agatha Christie desde que eu li Agatha Christie desde que eu me entendo por gente lendo Agatha Christie eu também me entendo por gente lendo Sherlock Holmes no caso o Arthur Conan Doyle e eu tinha outras adições, né? adições menores, pequenininhas mas aí depois eu cresci e ganhei essa edição lindíssima aqui que é um dos meus livros mais queridos então, outro autor que me marcou muitíssimo e ainda me marca até hoje depois eu não pude deixar ele fora um livro que eu li quando eu tinha 11 anos de idade e que eu simplesmente me apaixonei pelo livro me apaixonei pelo autor teve um significado importante na minha vida naquela época eu lembro que eu li vários livros desse autor naquela época porque eu não conseguia parar que é O Senhor Vé Amanhã, do Sidney Sheldon que até hoje é o meu livro preferido dele infelizmente eu não tenho mais um plano físico pra mostrar pra vocês porque era emprestado um dos personagens mais injustiçados da face da terra mas por mais que ela tenha passado pelo inferno ela consegue dar a volta por cima e eu me lembro de torcer de acordar mais cedo antes de ir pra escola eu era quinta série na época eu acordava mais cedo pra poder ficar lendo o livro e terminar de ler o livro então realmente foi um livro que me marcou muito que eu lembro perfeitamente da história até hoje porque foi uma história que me marcou bastante como eu tenho que mostrar um livro só um que certamente me marcou que eu li pela primeira vez quando eu tinha 13 anos em 2001 foi o Harry Potter e Prisioneiros de Azkaban esse livro aqui foi a minha primeira experiência em Harry Potter realmente eu comecei pelo terceiro foi, comecei fora de ordem peguei a minha edição original, a edição velhinha mesmo vocês vão perceber que está muito, muito velhinha velhinha é um extremo é um livro de 2001 afinal, naquela época eu me lembro de ter emprestado pra muita gente e oficialmente esse livro não é meu é do meu irmão, ele ganhou no aniversário eu tinha 13, ele tinha 7 anos e eu lembro claramente da festa de aniversário dele que foi em pleno São João, né? ele nasceu no dia 24 eu lembro de ter saído do meio da festa pra poder começar a ler esse livro de madrugada era tarde da noite e tal eu não conseguia mais parar depois que eu terminei este aqui meu aniversário era em julho eu pedi um quarto livro pra minha mãe só tinha até o quarto naquela época e depois eu fui assistir o filme no cinema que era o primeiro e depois eu li o segundo então a minha ordem em Harry Potter foi doida realmente, uma coisa que eu nunca faria hoje em dia mas foi uma experiência maravilhosa eu lembro com todo carinho do mundo de ter lido o terceiro, adorado o terceiro depois de ter passado pro quarto, Cálice de Fogo que eu li em um dia só ganhei de aniversário aí depois eu li o segundo e depois eu li o primeiro aí então depois disso eu normalizei, né? depois eu espetei que esperar algum tempo pra o quinto sair e fui lendo o quinto, o sexto e o sétimo e a câmera me cortou eu espero que isso não aconteça de novo então eu vou tentar ser um pouquinho mais rápida já que eu coloquei pra carregar só um pouquinho pra terminar de gravar o vídeo eu acho que eu estava falando sobre o Harry Potter e o Prisoner de Azkaban então é isso o Harry Potter teve um papel literário importantíssimo na minha vida e marcou uma fase que eu adoro que eu lembro com muito carinho e que eu não consigo pensar em algum outro livro que me passe a sensação que Harry Potter passava enquanto eu estava lendo eu fico me questionando se isso vai acontecer alguma outra vez na minha vida essa ansiedade pra uma série pra lançar um novo livro de uma série por mais que eu goste de séries por mais que eu goste de acompanhar algumas séries nada se iguala ao que eu sentia afinal era adolescente era mais suscetível, eu acho, a esse tipo de emoção um pouquinho mais tarde depois que eu terminei de Harry Potter o próximo livro que mais me marcou foi a menina que roubava livros do Marcos Zusek que trouxe personagens incríveis eu lembro também desse livro com o maior carinho do mundo eu só lia esse livro uma vez o que é uma vergonha porque eu preciso reler mesmo foi um dos livros que mais marcaram ali quando eu estava começando na minha época entrando na fase adulta eu acho que eu tinha uns 18, 19 anos quando eu li e traz personagens maravilhosos acho que vocês estão cansados de saber personagens que eu lembro e recordo com carinho como se eles realmente tivessem existido eu lembro claramente dos meus soluços e rios de lágrimas enquanto eu lia esse livro e me marcou bastante mesmo até hoje quando eu penso nos personagens quando eu penso na história até a forma como a história foi contada também ajudou dar aquele apertuzinho na garganta então a menina que roubava livros me marcou demais nesse sentido e logo depois da menina que roubava livros eu li outro livro que foi super especial pra mim que foi A Sombra do Vento do Carlos Juiz Afon acho que quem acompanha o blog já há um tempo o blog sabe o amor que eu tenho por este livro e por este autor uma história incrível inesquecível que também é uma vergonha nunca ter relido já depois de um tempo afinal de contas eu li em 2008 outro livro que me marcou muito foi o Rebecca da Daphne do Maurier ele é considerado já um clássico acho que foi escrito em 1939 se eu não me engano eu não tenho exemplar na verdade é um livro super difícil de encontrar mesmo eu consegui na biblioteca da Universidade Católica na época que eu estudava lá e foi uma edição bem velhinha ainda abriu coleções é um livro praticamente impossível de encontrar pra vender aqui no Brasil só não cedo se você der muita, muita sorte e a capa da resenha que eu fiz uma resenha antiga que eu fiz lá no blog deste livro é uma capa de Portugal de uma edição de Portugal eu realmente não sei porque ninguém relança este livro aqui no Brasil é um livro muito bom ele traz um clima muito bom eu acho que a forma como ele foi contado também foi incrível a ambientação a forma como o autor escreveu e criou o clima da casa a casa deste livro a mansão de Manderley que é o palco da história o cenário principal da história ela tem uma força ela tem um espírito assim que me cativou completamente então as inseguranças da protagonista a forma como a autora contou a forma íntima como ela contou a história e vai passando as dúvidas da protagonista para o leitor realmente foi um livro que me marcou muito foi um dos meus clássicos preferidos aí nos últimos tempos e eu acho que esse livro não podia faltar neste top 10 um dia do David Nichols eu acho que esse livro me marcou é uma história que parece muito real para os dias que a gente vive eu acho que história de amor contemporânea essa aqui é uma das mais bem construídas mais bem escritas eu gostei do estilo que o autor usou para escrever essa história os personagens não são perfeitos pelo contrário eles têm suas falhas principalmente o Dex o Dexter eles despertam a emoção do leitor já um pouquinho mais recente o Coisas Que Ninguém Sabe é um livro que despertou muito o meu amor também ele é um romance de formação mas ele está mais ali no público alvo o A.Y.A. Young Aldot porque ele fala sobre um universo escolar mas mesmo assim ele fala sobre esse universo não de uma forma boba de uma forma superficial ele tem uma linguagem muito poética muito reflexiva e essas indagações que ele traz as indagações para as coisas que ninguém sabe extremamente filosóficas e legais então é um livro que me marcou em vários sentidos também um livro que eu levo com todo carinho que eu recomendo para todo mundo que se interesse por uma história um pouquinho mais com mais conteúdo mesmo porque é um livro para você ler degustando e pensando e refletindo e tem uma história bem bacana então realmente desses mais recentes aqui o Coisas Que Ninguém Sabe foi um dos que mais me marcou e passando um pouquinho para este ano já vocês vão perceber que eu vou mostrar mais dois livros eu estou roubando um pouquinho porque na verdade agora já são onze mas enfim eu saí pegando os dez que mais me marcaram acabou que foram onze e eu não consegui tirar nem um desses dois últimos livros é As Crônicas Marcianas do Ray Bradbury eu acho que vocês vão lembrar que quando eu fiz a resenha deste livro a vídeo resenha a resenha em texto eu falei o quanto ele é inesquecível ele traz também reflexões bem bacanas sobre a natureza humana e a forma como o autor foi desenvolvendo a história e trazendo até certas reviravoltas inesperadas mas tocou num ponto sensível eu acho que é um livro muito interessante e por último um dos últimos que mais me marcaram agora este ano junto com As Crônicas Marcianas sem sobra de dúvidas foi o Stig Larsson A Verdadeira História do Criador da trilogia Milênio eu também fiz um vídeo resenha deste livro no canal foi um livro que me abriu os olhos para muita coisa para muita coisa que eu não fazia nem ideia e por isso ele me marcou porque é uma história real coisas que aconteceram então eu acho um livro muito inspirador e ele me marcou demais nesse sentido então um dos últimos livros que mais me marcaram são esses dois aqui em ordem cronológica como eu disse de quando eu era pequena até hoje então é isso esses foram os meus 10 ou 11 livros que mais me marcaram é claro que há muitos outros também que foram super especiais para mim importantes em determinadas épocas mas esses eu acho que foram os que mais se destacaram afinal de contas foram os que eu consegui pensar para fazer essa tag aqui para vocês eu espero que vocês tenham gostado fiquem à vontade para comentar quais as que mais marcaram vocês caso vocês já tenham respondido essa tag é só deixar aí embaixo para dar uma olhada beijo grande e até a próxima